Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, voltando hoje a esta tribuna, para o meu segundo pronunciamento, e no primeiro eu falei sobre a questão da superlotação de salas, sobre a questão da volta às aulas, logicamente me colocando totalmente contra a volta às aulas, no estágio de São Paulo, e citei o editorial da Folha de São Paulo, que tem o título Volta às Aulas. É um editorial extremamente tucano, no sentido de fortalecer aqui as teses defendidas pelo Dória, e também até pelo Bolsonaro. Então, a Folha aqui virando o Bolso Dória, que ela é tucana, todos sabem, ela sempre foi tucana, sempre blindou, ajudou a fazer a blindagem do Tucanistão, no Estado de São Paulo. Agora, está virando o Bolso Dória também, porque esse editorial, ele é péssimo nesse sentido, senhor presidente. Então, o editorial diz o seguinte, que a não volta às aulas, coloca em risco a nutrição das crianças, fala em desnutrição, coloca a questão da merenda escolar, implicitamente falando, óbvio que muitas crianças, aliás, uma boa parte da rede estadual depende da merenda escolar para se alimentar. Isso é óbvio. Acontece que nós defendemos, desde o início da pandemia, que o Estado ofertasse a todos os alunos, aos 3,5 milhões de alunos da rede estadual, uma bolsa-merenda, para que o aluno tivesse um recurso financeiro ofertado pelo Estado, ao invés do governo comprar a merenda escolar, ele poderia, através de um mecanismo muito simples, que é através de um cartão magnético com crédito, o aluno receberia esse crédito para comprar alimentação. Nós propomos isso, inclusive eu propus através de um projeto de lei, e defendi em vários momentos aqui na tribuna da Assembleia Legislativa. O governador, o máximo que ele fez foi atender apenas 700 mil alunos, com apenas também 55 reais, que é um valor que está muito aquém de garantir o mínimo de alimentação para os nossos alunos, para apenas 700 mil alunos. A rede tem 3 milhões e 500 mil alunos. Então, o governo poderia muito bem, ao invés, porque ele não está comprando merenda escolar, as escolas estão fechadas praticamente, não há distribuição de merenda nas escolas. Então, esse valor deveria estar sendo aplicado, essa bolsa alimentação, para os 3 milhões e 500 mil alunos. A própria Defensoria Pública entrou com a ação, o Ministério Público também, ambos entraram com ações na Justiça, ganharam, foi fruto de uma ação civil pública, obrigando o Estado a pagar a Bolsa de Alimentação para todos os alunos. No entanto, o Dória recorreu para não pagar os 55 reais, que é pouco para todos os alunos. Ou seja, então, o governo não tem nenhuma preocupação, nunca teve, e nem durante a pandemia, o governo se preocupou com a alimentação dos alunos. Agora, eu vejo o secretário da Educação, Rocelle Ventralbe, falando sobre isso, nós temos que nos preocupar com a alimentação dos alunos, a Folha de São Paulo. Essa é uma atitude totalmente demagógica, hipócrita, porque essa nunca foi a preocupação do governo, e nem da Folha de São Paulo. Outra questão levantada aqui no editorial da Folha de São Paulo é sobre o ensino à distância, dizendo óbvio, olha que uma boa parte da rede não tem acesso à educação à distância. E por que a Folha de São Paulo não cobra do governo Dória que ele garanta banda larga para todos os alunos da rede, que ele envie computadores para os nossos alunos, porque há recursos para isso. Nós temos FDE, nós temos uma secretaria que tem um orçamento bilionário, nós aprovamos o orçamento aqui na Assembleia Legislativa, mas não, nada, não tem nenhum programa sério de democratização do acesso à internet para os alunos da rede estadual, e nem para os professores também, que estão com sérias dificuldades nessa área de educação à distância, de conexão, de pagar banda larga, de ter computadores atualizados, porque os salários são baixíssimos dos nossos professores. E depois, por fim, o editorial fala ainda, olha, é ruim a criança ficar em casa porque ela pode ser vítima da violência doméstica, óbvio, né? Então, mas eu até tenho, eu vejo pessoas defendendo isso, falando agora da violência doméstica, mas são pessoas que defendem o ensino domiciliar. Então as pessoas entram numa verdadeira contradição com isso. Então eu queria fazer aqui essa análise crítica do editorial, da Folha, discordando completamente e dizendo que a saída para essa situação é, primeiro, a não abertura das escolas. nem uma escola aberta no ano de 2020, porque isso não é possível, né? Com esse modelo de escola que nós temos, seria um verdadeiro genocílio a abertura das unidades escolares, municipais, estaduais e também até mesmo as particulares. É importante que nesse período, repito, qual é a nossa proposta concreta? Que nesse período, de setembro até janeiro, fevereiro do ano que vem, o governo cria um programa de reformas escolares, de escolas, para garantir uma reforma arquitetônica das nossas escolas, para que haja garantia de ventilação, de arejamento, para que haja o fim da superlotação de salas, isso é fundamental, ou seja, o governo tem que ter um plano para construir novas escolas, para distribuir melhor os alunos, de tal forma que a gente tenha no máximo 25 alunos por sala, no máximo, é o momento do governo investir recursos do orçamento para reformar as escolas, transformar todas as escolas de lata do Estado de São Paulo, que são muitas, são mais de 100, em escolas de alvenaria, construir quadras em centenas de escolas, que não tem quadras para as aulas de educação física, o governo tem que garantir internet e banda larga para todos os alunos da rede estadual e para todos os professores, tem que garantir e enviar computadores para os nossos alunos, celulares inteligentes, para que os alunos possam acessar as atividades que estão sendo feitas pelas escolas, logicamente que isso não vai substituir nunca o ensino presencial, mas que o aluno tenha o mínimo de contato com seus professores, com a comunidade escolar, com os profissionais da educação, é o mínimo que o Estado teria que fazer, mas o Estado não tem nenhum planejamento nessa direção, nem para garantir a merenda escolar, alimentação para todos os alunos, o governo não garante conexão, não democratiza o acesso à internet para os nossos alunos, não democratiza o acesso aos computadores, aos celulares inteligentes, enfim, o governo faz uma retórica, mas na prática ele não investe, ou seja, ele aposta no genocídio, estimulando a volta às aulas nessas condições extremamente precarizadas da rede, sobretudo da rede estadual de ensino, com escolas sucateadas, degradadas, com escolas de lata, com escolas sem arejamento e sem ventilação. Por isso que os profissionais da educação não voltam, os alunos também não. Dos 645 municípios, repito, apenas 128 aderiram a essa primeira fase da resolução 61. Então, isso mostra o fracasso da orientação do governo. Mostra também que o Estado de São Paulo está mobilizado, está consciente do perigo que é enviar os seus filhos para as escolas, sabendo que as escolas não têm condições. Então, seu presidente, eu quero fazer aqui essa exigência que o governo cumpra o seu papel, repito, democratizando o acesso à internet para todos os alunos e professores da rede estadual, garantindo computadores para alunos e professores, garantindo também o vale-refeição ou a bolsa merenda para todos os alunos, não só para 20% da rede, todos precisam se alimentar. Senhor presidente, então, é o mínimo que o governo tem que fazer e o programa de reformas, de reestruturação arquitetônica de todas as escolas da rede estadual, tem que colocar a FDE para trabalhar, a FDE, que é uma autarquia da Secretaria da Educação, que faz a gestão de bilhões de reais, ela tem que entrar em campo. Secretário Rossieli, cadê a FDE para reformar as escolas sucateadas, degradadas, escolas sem ventilação, as escolas de lata que foram incendiadas no Grajaú, em Parelheiros, na Capela do Socorro, que não foram reconstruídas ainda e que tem os seus alunos acomodados em outras escolas, dificultando o funcionamento dessas escolas, com mais superlotação de salas, onde está a FDE, onde está a Secretaria Estadual de Educação. É isso que nós exigimos, seu presidente, né? Por isso que nós somos contra a volta às aulas, contra a reabertura das escolas no ano de 2020. Nem agora e nem no dia 7 de outubro. Abertura de escolas só com vacinação, com testagem massa e com segurança sanitária. Muito obrigado, seu presidente.